Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar mais de vocês, jogos de dentes, e hoje pessoal, estamos aqui de mamãe ama! Olá, pessoal, tudo bem? Este é o meu paião! Fala, pessoal, tudo bem com vocês? E hoje é... Ah, meu Deus, como é esse carro? Ô, louco! Atropelaram a gente! A vã saiu voando agora também, perfeito! Que que é dirigindo a sua vã? Vai saber, né? Ô, louco, então, como eu estava falando... A gente voltou aqui no Goat Simulator 3! Isso mesmo! Isso aí, galera! E ó, o pai aqui preparou 10 coisas divertidas pra gente fazer, certo? Exatamente, hoje eu serei o guia de vocês, meninas! Beleza? Por missões divertidas no Goat! Então tá, bora lá! E a gente tá aqui no zoológico? Eu falei pra vocês pra gente começar aqui, podem entrar aqui, meninas, tem aqui um portão giratório aqui, ó! Beleza! É, que portão giratório que é? Vou pela frente! Cadê a Cris? Tô aqui! Apareceu aí pra vocês novo evento? Apareceu! Free Billy, apareceu, Ju? Sim! Free Billy, aham! É o seguinte, deixa eu explicar pra vocês, como vocês podem ver, temos aqui a baleia Billy, está encaixotada, olha a citadinha nela! Agora que eu vinha! Essa aqui é a baleia Billy! Nossa! E esse botão file? Aperta esse botão aí, Ju! É o som dela! Ah, é pra abrir! Soltou, soltou! Por quê? Qual que é a tua missão, Ju? É liberar ela e levar ela de volta pro oceano! Sério? Tranquilamente! Então bora! Vamos embora! Nossa, mas como que a gente vai fazer isso? Vocês podem ir batendo, dando pancadinhas, né? Vai Billy! Ah, e o oceano é pra onde? O oceano ali na direção do sol, ali, ó! Ah, beleza! Olha onde o sol tá se pondo ali, é na casa do céu! Com licença, galera, a baleia passando! Cadinha dela, gente, ela é um copo gigante! Agora o problema é fazer ela sair, né? Então, foi pra abrir! Como é que sai? Por cima da cerca, talvez, eu não lembro como é que eu fiz quando eu joguei! Meu Deus, aí, acho que a Julia já descobriu! Não, ela foi parar com as girafas! Olha lá, foi morar com as girafas! Girafas, com licença! Meu Deus, gente, que bagunça! Aí, ó, pula e bate, pula e bate, pula e bate! E... Foi! Não! Meu Deus, vai ser difícil isso! Três anos depois! Por aqui dá, gente, por aqui dá! Vai! Vai! Vamo bem! Boa, boa! Ju, agora vem pra cá, ó, ela precisa ir pra água muito rápido, beleza? Ah, tem que ser rápida? Muito rápida! É, muito rápida, ela tem que respirar, ela só respira uma água! Ah, tá, tá, tá! Boa, Ju! Nossa, a Ju caiu lá embaixo! Leva ela mais lá pro meio do oceano, olha! Ai, adeus! Ai, que bonitinha! Ai, você está livre! Que fofa! Essa missão tem um final muito feliz, né? Ah, que gracinha! Que gracinha! Ué! Não! Tadinha da Billy! Ah, Texinho! Eu guardei a surpresa pra vocês! Tá de brincadeira! Essa foi a reação que eu tive quando eu fiz essa missão também! Meninas, nós chegamos então no local da próxima missão, beleza? Beleza! Ok! Na estátua do libertariano! Ah, eu tô vendo ele! Ah, eu tô vendo ele! Ele é de ouro? É de ouro! Nossa! É tipo a estátua da liberdade, só que diferente! Vem aqui! Que chique! A gente tem que entrar ao mesmo tempo! Porque a partir do momento que entrou ele começa a subir! Ah, sério? Vai! Isso, beleza! Beleza! Fiquei com medo de ficar pra trás, gente! Olha só! Três cabras subindo no elevador! Isso você não vê todo dia! É, não! Não mesmo! Aqui, meninas, vocês estão vendo a estátua, né? Sim! Tenho! Essa aqui eles chamam aqui no jogo da estátua... Ah, o pescador! É o pai fundador que eles chamam essa estátua aqui! Pai fundador? É! Pai fundador? Uh! Ele é um pescador então! Ele é um pescador! Calma! Tá subindo aqui, calma aí! Tá difícil de subir, minha gente! Boa! É pra subir aqui? Uh! Isso, é pra subir bem aí mesmo, Ju! Ai, socorro! Agora, você tem que tentar cair aqui, usando aquele negócio de cair aqui em cima! Isso, bem antes de cair, Ju! Pera, onde estão? É aqui em cima! Cris, eu vou te mostrar, você vem nesse ventilador e sobe! Uh! Aqui é o meio na cabeça! E fica em cima nele! Ah, beleza! E você no ombro também! Ah, é legal! E ela me jogou! Eu fui parar lá no mar! Só pode ter uma cabra aqui em cima! Ô, Ju! Você tá de brincadeira! Enquanto a Cris tá subindo, vem aqui, me segue! Você tem que vir aqui no braço, aqui na verdade, na varinha de pescar! Aqui, ó! Aham! Meu Deus, gente! Tem que subir tudo isso! E aí? É brincadeira! Espera a Cris vir aqui! Cadê a Cris? A Cris já está de volta, Júlia! Não derrubou mais ela! A mãe tá lá em cima, galera! A Brinca Jun tá lá embaixo, gente! Aqui, ó! Complicado! Você vai ficar aí, Cris? Ou você vai tentar vir aqui também? Ah, é pra ir aí? Não, você pode ficar aí se você quiser! Tá, eu vou ficar aqui, Ju! Vou ficar longe da Júlia! Ju, é o seguinte! O nosso amigo aqui, pescador, pra ele pescar você tem que bater no molinete dele, que é esse negocinho de girar aqui, ó! Isso aqui? É, bate! Vai! Várias vezes! Ah, várias vezes, tá! Vai batendo! Uh! Aí! Ai, que legal! O pai fundador concluído! Vai aparecer aí agora, o que aconteceu! Ué, gente! Ju, tá vendo lá na frente o que ele pescou? Sim, eu vi um farol! Exatamente! Sério? Que dope! Cadê você, Cris? Ah, tô vendo, tô aqui embaixo! Aham! É isso! Ah, que legal! É uma descoberta escondida aqui da cidade, ó! Nossa! Eu achei que dava pra ir na cordinha! Você foi no farol? Dá pra descer na cordinha, mas tem que apertar R pra ir deslizando! É, então eu esqueci de fazer isso! Mas ó, eu tô aqui no farol! Boa! Ai, que legal, gente! Olha só, o pescador pescou um farol! Bora lá, então! Qual que é a próxima, pai? Bora lá, então! Vamo lá, menina! Chegamos aqui na praia, então, beleza? E aqui na praia é o seguinte, eu queria mostrar pra vocês... Cês tá vendo ali que tem um X ali na frente, na praia, ó? Tô vendo! Sim! Cadê a Cris? Tá vendo ali, Cris? Tô, aham! Vamo lá, então! Bora! Uuuuh! Ó, cês não fizeram um mortal! Ó, louco! Ai, que susto! Ué! Eu também, eu também! Susto! Tá vendo, Ju? Ah, daí eles tão ficando! O X ativou um polvo que tava escondido aí, o Kraken! Ah, que massa! Ai, um tesouro! Quem tem no tesouro, Ju? Não sei! Vamo ver! Tesouro a frente... Meu Deus! Eu buguei, menina! Ai! Eu não sei se você não... Eu peguei alguma coisa! Uma cabra Sparrow! Ah! Ah, do Jack Sparrow! É um acessório do Jack Sparrow, exatamente! Ah, que legal! Que legal! Menina, se vocês apertarem F, ele faz alguma coisa que eu não lembro o que que é. Ah, ele ataca! Que legal! É vocês que fazem isso! Que legal! Que legal! Gente, isso é muito legal! Vocês podem testar isso aí nos NPCs, eles vão adorar! Ah, que moço! É, a gente... A mãe tá ali, ó! Meninas, bem-vindas aqui à floresta de Mornwood! Uh! A gente chegou com um bengue! Isso! Podem vir aqui, meninas, que estamos aqui na floresta, que tem uma atração imperdível para os turistas, beleza? Óbvio! Um lenhador gigante! Ah, tem um balão! Aham! Ai, pessoal! Olha só, a gente mudou nossa roupa! Verdade, ó! Eu tô aqui, pessoal, com um lançador que troca a roupa das pessoas! É muito legal! A Cris escolheu essa roupa aqui pra mim, ó! Garela! Deixa eu tentar aqui... Ó, uma pessoa grudada na árvore! Ela ama árvores, aquela pessoa ali! Ah, sério? Deixa eu tentar trocar a roupa dela! Vai, mãe! Eu sou ruim! Olha lá, mudou o short! Ah, mudou? Aham! Tá um pouco ruim de mira aqui, gente! Mas bom, já mudou o short, pelo menos! Vocês entenderam a espírita, né? Ah, a pessoa mudou aqui, ó! Mudou, mudou! Ó, mudou de novo! Então, ó, daí a mãe colocou esse pijama aqui muito lindo em mim, e no pai ele tá com o vestido da Cinderela! Eu sou o Cinderelo! Eu sou o Cinderelo! O Goutirelo! O Goutirelo! Meu Deus, gente! É o Cabrarelo! É o Cabrarelo! É o Cabrarelo! Meninas, vem aqui! Vem aqui que eu vou mostrar pra vocês! Ah, tem outra pessoa na árvore! Olha o que tá acontecendo aqui! O que é? O que é? Esse aqui é o evento do Pé Grande! Ah, evento do Pé Grande? Ah! Sim! A gente tá no Canadá? É, estamos no Canadá! Teoricamente, essa jaula aqui é o lar do Pé Grande, porém ele fugiu! Ah, ele fugiu! Ele fugiu! Aham! E cabe a vocês duas a recuperar ele e trazer ele pra cá de novo! Tá de brincadeira! Muito fácil! Ele tá em cima daquele balão! Você acha? Não é! Não é em cima do balão, não! Não é, não é! Vocês querem procurar ou querem que eu já leve vocês até lá? Ah não, já leva a gente! É! Já leva! Então vocês vão me seguir... Era por aqui, ó... Vem pra cá, ó! Tá no meio do mato aqui, ó! Tô indo! Ele tá... Ai! Você tá vendo esse acampamento? Eu tô cheia de olho! Ah é, se encostar no olho ele fica todo sujo! Esse é o Pé Grande? Tá vendo o pezinho dele, Ju? Nossa! Ele tá pegando fogo! Ah! Meu Deus do céu! Tá pegando o pé do Pé Grande! Salva ele, salva ele! Não, salva! Cadê o Pé Grande? Vai dar muito ruim! Cadê o Pé Grande, Ju? Ah! Meu Deus, que bagunça! Meu Deus! Não tô vendo nada! Deixa eu ir na água aqui, apagar! Socorro! Bora, bora, bora ir na água! Ah, beleza, que refrescante! Aê! Tá escorregadinho! Consegui! Vem na água, Ju! Uau! Vai na água, Ju, beleza! Você trouxe o Pé Grande? Não! Não! Ela deixou ele lá! Falhamos a missão, galera! Nossa! Não, essa aqui, né? Não é? Você achou ele? Não! Não? Era uma vez um Pé Grande! Ele deve estar em algum lugar por aqui! Eu acho que essa missão não vai dar certo, então! Talvez não! Acho que falhou, mas tá, tudo bem! Olha lá, olha lá! Achou ele! Tá correndo! Ela tá correndo, ela tá correndo! É verdade! Saiu correndo! Pé Grande, volta aqui! Ela corre! Volta aqui! Aperta aí, Ju, e segura ela! Isso, beleza! A Júlia é super delicada com os NPCs, né? Ah, eu sou, né? Prende o Pé Grande! Joga o Pé Grande ali! Joga ele ali! Boa! Eu! E a Ju ficou presa! Eu não sou o Pé Grande! Você não é Pé Grande, Ju, mas olha no teu pé! Gente! Ah, meu pé! Olha no pé da Júlia! Gente, que loucura! Meninas, sejam bem-vindas à Praia de Capracabana! Uh! Capracabana? Capracabana! Ah, é uma referência, isso? Referência brasileira, olha que beleza! Ah, que legal! Então, essa praia aqui, tá todo mundo se divertindo, vocês quiserem dar uma olhadinha, pessoal! Ó, tô indo na lua! Aqui, a tiarinha! É, você pode estragar! Ah, Ju! Tragou a estrutura! Então... Não, eu deixei muito mais bonita! Todas as pessoas aí em tranquilidade, né, curtindo a sua praia... Aham! Agora venham aqui, meninas! Ali tem uma boia, uma lâmpadinha ali... Ah, uma boia e uma pé! Um sinalizador! Aham! Vai lá, Ju, vai você na frente! Tá, tô indo, tô indo! Se não acontecer nada... Com licença, cabra passando... Se não acontecer nada é porque eu esqueci e não era aqui! Meninas, eu ainda não tenho certeza, mas acho que é essa a boia aqui, vai lá, Ju! Nossa! É bem diferente, hein! É bem diferente, hein, pai! Ah, talvez não seja essa ainda, mas né... Sério? É, talvez não seja! Tem um troféu aqui! É, pode pegar o troféu... Ah, isso era aqui! Aaaaaaah! Nossa! Ué, gente! A gente tá dentro da barriga, Daná! Você tá dentro da barriga! A gente tá dentro da baleia! Eu não entrei! Eu não entrei, eu quero tentar entrar com vocês aí! Não acredito! Cadê? Cadê a baleia? A Freely? Ah, será que ela tá aqui? É a mesma baleia que engoliu a Billie! Não acredito! Então, menina... Tem um povo dançando... Gente! É, tem toda uma vida ocorrendo aqui dentro da barriga da baleia! Que legal isso! Interessante! Ai, eu vou lá na língua dela, gente! Então... Oi! Como é que sai? Como é que sai? Não quero sair, não! Vocês tão vendo esse negocinho aqui pendurado? É que eu esqueço o nome... Ju, você tá vendo ali, ó? Aquele negocinho pendurado ali, né? Aham, tô vendo! Aquele negócio que tá pendurado ali, Ju... Você tem que bater ali, se não me engano, três vezes pra gente poder sair! Tá, tá, tá! Vou bater então! Você tem que subir naquele negócio amarelo que tem ali, ó... E usar ele como trampolim, é bem difícil! Ah, tá, entendi! E vai dar a cabeçada, isso, bateu uma vez! Dois! Boa! Boa, gente! Mais uma eu acho que já vai dar certo! Mais uma acho que dá, hein! Três! Isso, foi, foi! Aê! Consegui! Seremos jogados para fora da baleia! Nossa, olha lá o tamanho! Que baleia gigantesca! Que legal! Barriga da fera, muito bom! Meninas, agora nós chegamos num lugar muito famoso aqui na cidade da Cabralândia... Uou! O que tá acontecendo? Cris, vem aqui, vem aqui! O que? O que aconteceu comigo? Tenho um negócio de fogos de artifício, vai em cima dele! Aqui? Nossa, que legal! Você sai voando! Que cabe, não sabia que tinha isso! Ah, que massa! Legal, né? Cara, estamos aqui num lugar muito famoso então... Isso, que no caso é a Represa Hoofer, é o nome! Aham! Vocês tão vendo ali a barragem, né? Tô! Sim, aham! Então é o seguinte, Julia ou Cris, vocês têm a oportunidade de entrar no canhão humano! Vai a Ju! Como eu sou uma cabra, então acho que não vai dar errado não, né? Entra aí, Ju! Mira no centro da barragem lá e manda bala! Ai, que legal! Uou! Ó, e já fez uma cancinha! Ah, que legal! Olá! Boa, Ju! Nossa! Que maneiro! Eu acho que eu caberei! Eu acho que vai dar ruim, isso sim! Você secou a Represa, isso sim! Represália! Uuuuh! Como Represália? É! Que legal, gente! Meninas, sejam bem-vindas ao centro da cidade! Beleza! O que que tem aqui no centro da cidade? Tem muita coisa divertida aqui, mas eu gostaria... Porque é fácil da gente se distrair aqui, né? Muita atração, né? Aham! Sim! Porém, eu gostaria que vocês me seguissem aqui, subindo esse outdoor aqui, beleza? Tá! Ok, ok! Tem uma escadinha, venham aqui, ó! Beleza! Tá bom! O que será que vai acontecer, gente? Bom, vocês tem que ficar aqui onde eu estou, tá? Aham! Não façam nada por enquanto! Tá! Só prestem atenção que aqui na nossa frente vai passar um ser humaninho voando! Ah, vai? Ser humano voando? É, aqui bem onde eu estou virado aqui, ó! Ele vai passar aqui na minha frente, ó! Tá vendo onde eu estou virado? Aham! Ele vai passar aqui, espera um pouquinho! Aqui, passou! Ah! Ah, eu vi! Uma mosca! Ele é nada mais, nada menos do que o Homem Mosca! Ah! Que legal! Ju, a missão é usar esse negócio aqui... Dá uma cabeçada nisso aí! Ah, sim! Isso! E fazer bater quando ele estiver voando aqui, entendeu? Ah, sério? Ah, entendi! Vai, Ju! Tem que bater um pouquinho antes dele passar! Tá, cadê ele? Três, dois, um... E ele vai vir agora! Bate! Isso, ele tá passando, ele tá passando! Ele que vai dar! Nossa! Sobou um pouco, Ju! Tá, então eu tenho que esperar, calma aí! Tem que esperar! Ju, se prepara, ainda não bate! Ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo! Vai! Isso! Tadá! Deu certo! Coitado! Nossa, ele tá aqui do lado! Ele ficou grudado ali, tá vendo? Tô vendo, aham! Olha ele, gente! E agora, com isso, nós ganhamos roupas também do Homem Mosca! Se vocês quiserem equipar... Olha só eu! Tá no estilo, Ju! Tá no estilo! Eu tô muito no estilo, gente! Olha só! Que legal! Tá, então agora, bora pra outra? Bora pra outra missão então, meninas! Me sigam! Cada um nos seus veículos aí! Beleza! Ô meninas, é o seguinte, eu trouxe vocês de volta aqui no zoológico, porque tem um animal precisando muito da ajuda de vocês! Tá, beleza! Olha aqui essa placa, dá uma olhada o que tá escrito aqui! Rinoceronte perdido! Isso, nos ajude a encontrar a Rosi! A Rosi! Mas todo o bicho tá perdido, gente! Não, é que a gente precisou ajudar, né? Ah, é verdade! É o seguinte, a Rosi vivia nesse espaço aqui, era todo pra ela, rinoceronte do zoológico, porém, ela está desaparecida! Ih, aonde que ela tá? Então, como que vocês vão fazer pra encontrar ela? Vocês vão seguir o rastro que ela deixou pelo caminho! Aaaah! Entendi! Segue as caquinhas que vocês vão chegar até ela, entendeu? Ah! Um rastro bem desagradável! Bem desagradável! Exatamente, exatamente! Ela não podia ter deixado doce, não? É! Por aqui, meninas! Ah, eu te escondi daí, atrás? Não sei, vamos ver! Eu não quero dar spoiler pra vocês, eu já sei o que aconteceu! Mas eu não quero dar spoiler! Ah tá, pera aí que eu quero ver também, gente! Vem, Cris! Vem, mamis, venha! Sabe que eu sou devagar, né? É aqui em cima... Com licença, senhor! Tome a escadinha! Olha ela! Olha lá ela, Ju! Já acharam ela? Tão brigando com ela! Como assim? Eles estão maltratando, são os caçadores que prenderam ela! Sério? Sério! Sério! Isso, vamos salvar a Rosi e Ju, boa! Aí, boa! E agora, a Rosi tá viva? Ela tá viva, agora você tem que ir trazer ela, Ju! Primeiro tirar ela dessa jaula e levar ela até o local onde ela mora lá! Traz a Rosi pra eu ver ela! Aí, ó, tamo quase chegando aqui! Boa, boa, boa! Leva ela ali, Ju, pro local dela! A gente vai ter que construir um muro também? Não precisa, isso não precisa! Ah! Eu acho que eu virei uma! Você virou rinoceronte, Ju! Eu virei a Rosi! Virou de mosca! Nossa! Ó, que legal! Gente, que loucura! A Ju ficou muito engraçada com a Rosi na mosca ali, ó! Ah, Ju, de bota! Tá vendo? Que legal! Que bonitinho! E agora, meninas, vocês estão prontas para a última missão de hoje? Com certeza! Tá todo mundo aqui já, né, meninas? Sim! Estamos aqui! Seguinte, eu trouxe vocês aqui até a granja do Goat Simulator! Venham aqui dar uma olhadinha! Beleza, tem uma moça brigando aqui já! Não gostou da gente vir aqui! O pessoal aqui, todo mundo sem paciência! É o povo sem paciência, não acontece! Tão vendo a plaquinha lá em cima? Ovos de galinha! Ah, tô vendo! Ah, tô vendo! Então é o seguinte, ó! Primeira coisa, eu preciso que uma voluntária fique aqui nesse negocinho vermelho! Aqui no negócio vermelho? É! Tá, eu vou! Tá, Ju, vai! Vai, vai, a Ju, vai! Tá, eu vou, eu vou! Uma voluntária fica aqui e a outra voluntária bate no sininho ali! Mas por que que eu tô num pote de cachorro? Porque você vai virar comida de galinha! Você vai virar comida de galinha! A galinha comeu a Ju! Eu terei um ovo! Meu Deus do céu! A Júlia deu um ovo! É você, Ju? É a Júlia! Vai lá, Cris! Sobe ali, Cris! Que loucura! Ah! Você tá pronta, Cris? Olha o tamanho da galinha, gente! Ela é uma galinha gigante! Ela é enorme! Vai, Ju, me abrindo agora! Uou! Tá, tá, tá! Obrigado, Ju! Que massa! Ó, que top! Legal, né? Aí você pode fazer isso com os NPCs também! Dá pra mandar os NPCs contra a vontade deles ali, ó! Ah, gente, que legal! Ah, mas aí é difícil colocar eles ali, né? É, difícil encaixar ali! Aqui, ó! Moço, fica aqui, é um experimento! Isso, experimento! É um experimento! Gente, o Goat é o jogo mais maluco que eu já vi na vida! Pois é! É verdade! Desparado! Ah, olha ali o ovinho, e se eu quebrar? Aí ele volta! Ah, daí o moço renasce! Ah, ele volta! Que legal, pessoal! Que legal, gente! É isso, meninas! Espero que vocês tenham gostado das 10 missões que eu escolhi pra vocês aí, beleza? Sim, foi muito top! Aproveitando, pessoal, já coloquem nos comentários qual foi a missão favorita de vocês! Isso aí, galera! Ah, eu gostei de todas! Eu também, gostei de todas! Principalmente as da baleia! A da baleia! Foi a que mais me surpreendeu quando eu joguei a primeira vez! Então é isso aí, pessoal! Espero que vocês tenham gostado do vídeo! Se vocês tenham gostado, se vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, se inscrevam no canal, se inscrevam no canal e se inscrevam no canal! Tchau, tchau! Tchau, galerinha! Valeu, galera! Tchau, tchau! Tchau!